Está no ar mais um Antenados na Geral, é muito bom ter você aqui na tela da Boas Novas. Quero começar esse programa sempre agradecendo muitíssimo a Deus pela sua audiência. Lembrando que sempre quando eu chego aqui eu oro pela sua vida pedindo que Deus te abençoe, te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que tenha misericórdia de ti, que te dê a paz, que assim seja sobre a sua vida. Muito bem, hoje no Antenados na Geral vamos falar sobre santidade, um assunto pertinente, um assunto central para a nossa vida. Nós que somos cristãos, vivemos com Deus, devemos andar em santidade. Para participar do programa de hoje eu convido ele que é presbítero da Assembleia de Deus em Bangu, Ministério de Madureira, é bacharel em teologia, presidente da União de Adolescentes da Assembleia de Deus de Bangu e das congregações Jaziel Aguiar. Bem-vindo, Antenados na Geral. Muito obrigado, Pablo. Uma satisfação enorme sempre poder estar aqui dividindo experiências e aprendizado com nossos irmãos. E espero que seja um programa de grande valia para os nossos telespectadores. Ele também, que é pastor da Igreja Evangélica Congregacional de Mazumba, em Itaguaí, Eliezer Farias. Bem-vindo, Antenados. O prazer é todo meu. É muito bom estar aqui com os amados irmãos. Esperamos que esta tarde seja mais uma de Deus falar os nossos corações. Ele também, que é bacharel em teologia, pastor da Assembleia de Deus em Santa Cruz, Sérgio da Costa. Bem-vindo, mais uma vez, Antenados na Geral. É sempre um prazer estar aqui somando junto com meus irmãos. Ou se eu não souber, eu peço ajuda dos universitários. Ele também, que é pastor da Igreja Unite, 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 formando em teologia pelo Seminário Teológico Carisma. Seja bem-vindo, Emerson Pinheiro. Bem-vindo, Antenados na Geral. Fala, galera. É um prazer estar aqui com os irmãos, compartilhando dessa ideia, né? E desse nosso tema maravilhoso que nós vamos discutir aqui hoje. Muito bem. A santidade é um dos pedidos que Deus nos faz. Por muito tempo, o assunto santidade foi... Vamos lá. Por muito tempo, o assunto santidade foi muito... Perdão, porque... Vamos ler por aqui, que eu acho que aqui tá melhor. Porém, se pensando ser um assunto só entre jovens, sempre ligado em santidade, a privação de sexualidade, mas santidade vai muito além disso. Hoje, voltaremos a debater um pouco mais sobre esse assunto tão importante, tão atual em nossa igreja. Muito bem. Vamos lá falar um pouquinho sobre santidade. Pastor, o que você acha que significa santidade, segundo a ótica das Escrituras Sagradas? Bom, o que eu acho é muito pequeno diante de um debate de tão renomadas pessoas. Mas eu penso que, a exemplo do que o Pai dos Inteligentes diz, santidade é a qualidade, é a virtude de santificação, de alguém que decidiu se separar. Então, eu prefiro traduzir essa palavra como alguém que é separado, alguém que busca estar separado de um contexto mundano, agradando a Deus. E a gente vive este confronto hoje em dia porque muitas pessoas querem profanar o que é sagrado. Uma vida de santidade não nos permite viver como o mundo vive. Nós precisamos, de fato, andar na contramão do mundo. Eu digo que santidade é amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. E o princípio de santidade não começou apenas nos livros neotestamentários, mas isso já vem desde o Antigo Testamento. É uma ordenança de Deus para o seu povo andar em santidade, separado do pecado. Separado para Deus, não apenas do pecado. Mas, porque, às vezes, você vê pessoas aí que têm uma vida moral muito bonita, muito boa, muito agradável aos olhos da maioria. Mas não basta apenas ser separado do pecado, da transgressão. Você tem que ser separado do mal e para Deus. Ter uma vida bonita que glorifica e exalta o nome do Criador. Não é, José? É isso aí, Pablo. Para não ser redundante, até com o que o pastor já falou, quero acrescentar aqui aos telespectadores que santidade e santificação não são as mesmas coisas. Muitos confundem isso. Santificação é algo, é um dom gratuito, vem de Deus. Nós fomos santificados através de Jesus. E, como o pastor falou, a santidade é o chamado para a separação. Agora, tem muitas pessoas que acham que a santidade você tem que mostrar. Você tem que andar com roupas diferentes. Você tem que falar de modos diferentes. Você tem que frequentar lugares diferentes. Nada disso, isso é legal, mas nada disso mortifica aquilo que tira a sua santidade. Porque o que tira a sua santidade é a inveja, a soberba, a falta de amor. As pessoas que não conseguem se afastar disso, elas jamais vão conseguir atingir uma santidade. Elas jamais vão conseguir viver em santidade. Porque a santidade, ela exige que você esvazie o seu ser, a sua vivência de tudo isso. É você mostrar, mas mostrar primeiramente para Deus. E você mostra para Deus através de testemunho. Deus, ele não se limita a ver aquilo que você mostra fisicamente, porque ele conhece o nosso interior. E aí é que está o X da questão. A santidade, Deus vai perceber a partir do seu coração. A partir do cuidado com o próximo. A partir do respeito, a partir do amor. O desejo de dividir com o seu próximo, com aquelas pessoas que não conhecem ainda o amor de Deus. Você dividir, você levar esse evangelho. Isso é viver uma vida em santidade. Sérgio? Bom, a gente vai ter que falar sobre quatro coisas. Uma coisa é santificação. A outra coisa é consagração. Uma coisa é batismo com o Espírito Santo. E a outra coisa é frutos do Espírito. Eu vou dar mais uma explicação. Tem pessoas que acham que consagração é a mesma coisa do que santificação. Consagração é jejum, é oração, é submonte. Mas às vezes a pessoa está em pecado. Não está com a vida santa. Está consagrando, está buscando, está jejuando, mas o pecado não quer largar. Acaba o culto, o demônio está lá fora. Já acabou de dar glória a Deus? O cara já... Então o demônio fala, então vamos embora que o pecado foi o que eu botei na sua vida. Então, santificação é você se afastar do pecado. Santificação é o ato de você se santificar. Agora, o que é o batismo com o Espírito Santo? É o poder de Deus que vem de fora para dentro do homem. Certo? Mas os frutos do Espírito é que vem de dentro para fora do homem. Aí não há uma mudança de roupa, está entendendo? Há uma mudança de caráter. E quando a pessoa tem um desvio de conduta, um desvio de caráter, a situação fica mais difícil ainda. Entendeu? Então a santificação é a coisa mais importante. É o que leva a pessoa ao céu. Eu vou falando devagar, porque eu falo muito do meu tamanho. Daqui a pouquinho eu volto de novo. Eu quero ouvir os universitários, mas eu vou aprender um pouquinho. Emerson? É, nós temos que pensar de três maneiras aqui. Porque a palavra santo é diferente de santidade, que é diferente de santificação. E as pessoas gostam muito de pegar a palavra, a Bíblia, e usar o texto. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Isso não significa santidade, isso não significa ser santo. Porque santificação é o processo de ser santo e de caminhar em santidade. Então são três coisas distintas. Então assim, a Bíblia não fala que só os santos vão chegar a Deus. Não. É aqueles que estão em busca de ser santo. E Deus não está à procura de pessoas perfeitas. Deus está à procura de pessoas que querem ser aperfeiçoadas. E é aí que eu acho que entra o detalhe da santidade. E é aí que eu acho que entra também a marreta da maioria dos líderes espirituais hoje na nossa nação, que querem colocar as pessoas dentro de um parâmetro que elas não vão conseguir, por elas mesmas. É. É importante a gente falar sobre isso que o Emerson está tocando, que a santidade, santificação, não significa que o homem vai ser um homem perfeito. Ele vai estar em processo de transformação, em constante busca para se desfazer daquilo que afasta ele do Criador. E o maravilhoso saber que um homem santo, é como até o Sérgio tocou aqui nesse assunto, a transformação vem de dentro, o poder de Deus que habita dentro de nós. Eu lembro de um rapaz, um comunista, encontrou com um pastor na rua e um mendigo no chão. Aí ele falou, o comunista olhou para o pastor e disse, Pastor, está vendo esse mendigo aqui? O comunismo vai botar um terno novo dentro desse homem. Vai botar um terno novo no homem. Aí o pastor olhou e falou, a proposta é boa, mas o evangelho vai colocar um homem novo dentro do terno. A transformação é por dentro. É o contrário. É regeneração. A santidade é um processo de mudança do ser. Não é uma mudança estética. É o que o pastor Emerson falou. A santificação, de fato, ela é um processo. Mas ela é um processo na vida de quem é santo, de quem é chamado para ser separado. E é por isso que nós encontramos, inclusive, respaldo bíblico para dizer que aquele que perseverar até o fim é porque ele está num processo. A todo um processo de santificação, eu não posso permitir, como eu disse anteriormente, permitir que as coisas do mundo, eu vou cair na minha busca por um aperfeiçoamento. Paulo dizendo que qual o objetivo dos dons espirituais? É o aperfeiçoamento dos santos. E nesse processo de santificação, enquanto aqui estivermos nessa terra, nós temos que perseverar, porque aí já é uma outra etapa das doutrinas bíblicas fundamentais, fundamentais, a salvação, a soteriologia, enfim, que isso é para outro debate, mas que faz parte do processo enquanto aqui estivermos. Nós estamos querendo levar uma vida hoje muito light, muito soft, sem compromisso, achando e querendo justificativa para os nossos erros. Nós temos que ter, apesar de não ser, criar um protótipo de crente, que ele nunca vai conseguir ser, como você bem colocou, e os irmãos aí, por certo, concordam, porque a gente olha às vezes para uma pessoa que quer aparentar ser o que não é. E aí tem a ver com outra palavra que o senhor muito bem colocou, caráter. Você tem pessoa que busca a santificação, que é um mau caráter. Está querendo pregar um evangelho que ele nunca ouviu e nunca transformou a vida dele. Pessoas que pregam algo e que vivem outra, completamente diferente. Hoje, se você falar assim, eu sou pastor, quero fazer um financiamento de um carro. Tu está lascado, meu irmão. Não vão fazer. Por conta, e me desculpe, isso aqui é uma navalha na carne. Por conta de colegas, não sei nem se eu posso chamar de colegas de ministério, que não honram o título e o chamado que Deus tem. São chamados pastores, não tem um chamado para tal propósito. Muito bem. Então, lembrando que sem santidade, ninguém verá o senhor, diz a palavra de Deus. Nós vamos precisar para um breve break, um rápido intervalo. Você que está aí, chegou agora, está gostando do assunto. É importante para você, para o seu crescimento com Deus. Não saia, porque o Antenados na Geral volta já, já. Antenados na Geral, está de volta aqui para o segundo bloco, sempre agradecendo muitíssimo a Deus pela sua audiência. Lembrando que você pode participar conosco. Anota o telefone que está debaixo da sua tela. Você pode salvar o seu Android, o seu iPhone, mandar uma mensagem de texto, gravar um vídeo no WhatsApp, sugerir temas para que possamos abordar aqui no Antenados na Geral. Lembrando que o programa de hoje, nós iremos colocar o nosso canal que temos no YouTube. Tem uma lista de programas com todos os temas ali para você crescer junto com a gente. Aproveita e compartilha, dá um joinha lá, divulga esse programa que é tão abençoador. Temos também uma página no Facebook. Vá lá na página do Antenados e curte, divulga, coloca lá um comentário seu. Nós queremos a sua participação. Muito bem, pastores, vamos lá. Existe alguma diferença entre santidade em relação a Deus e em relação aos homens? Porque assim, Deus olha para a gente através de Cristo. E como Ele olha para a gente através de Cristo, Ele não enxerga os nossos pecados, porque estamos cobertos pelo sangue de Jesus. Então, esteticamente, somos perfeitos diante de Deus por Jesus. Mas, apesar dessa perfeição pela ótica divina, na Terra, em relação à nossa vida horizontal, nós temos muitas coisas ainda que a gente carrega, que a gente precisa ser melhorada. Existe alguma diferença da santidade em relação a Deus e em relação aos homens? Bom, tu olhou para mim, então eu vou logo entrar nisso aí. Então, é esse assunto. Se tu olhasse para outro, eu ia falar, eu ia ficar quieto aqui. Mas, presta bem atenção. Existe um período de libertação na vida das pessoas, como Ele falou sobre esse processo. Período que a pessoa vai se libertando dos vícios, de algum pecado, mas é que é para a morte. Há pecado que é para a morte, há pecado que não é para a morte. Eu não quero entrar muito bem nesse assunto fundo, não, mas o primeiro João está falando sobre isso lá. Há pecado que eu digo para que não ore, porque é pecado para a morte. E há pecado que não é para a morte. Eu nunca vi nenhum pastor excluir ninguém porque ele é glutão, ele é gordo. Entendeu? Mas o glutonaria é pecado. Mas é um pecado que não é para a morte. Eu nunca vi nenhum pastor excluir ninguém porque ele não é dizimista. É um pecado. Quem falou que não é? Mas não é para a morte. Entendeu? Então, eu não vou entrar na lista aqui de pecado que não é para a morte. E pecado que é para a morte. Mas eu quero explicar o seguinte. Há um período de libertação na vida de todo ser humano. E há pessoas que, uns, o processo é mais rápido e outros, o processo é um pouco mais longo. Mas enquanto ele está em Jesus, ele está garantido a salvação dele. Agora, o perigo é as pessoas pregar da seguinte forma. Venha como está e fique como está. Isso não existe. Porque Jesus, ele fala assim, você não vai ficar como está. Tiago fala sobre a fé sem obra é morta. É. Ele fala, venha como está, mas haverá uma mudança. Você aceitou Jesus, está em Cristo. Mas não é só você estar em Cristo, é você ficar em Cristo. Entrei no... O caminho é Jesus. Eu estou no caminho, mas eu tenho que permanecer naquele caminho até o fim. Eu tenho que chegar... A vitória não está no começo, está no fim. Eu creio, Pablo, que existe sim essa diferença. A busca pela santidade em relação ao meu próximo, a outra pessoa e a Deus. Mas elas estão interligadas. Porque tudo aquilo que você faz em relação ao seu semelhante, você também está fazendo em relação a Deus. Então, é óbvio que eu preciso viver em santidade com você e diretamente eu vou estar também me relacionando com Deus através de você. Então, pode existir uma diferença, por exemplo, a busca pela santificação, pelo jejum, a leitura da palavra, a oração, se abster das coisas mundanas. E, em contrapartida, a forma de se relacionar o amor ao próximo, o respeito. Mas não tem como separar. Você... Se eu te ofender, eu estou ofendendo a Deus, que é o seu Criador, porque você é meu próximo. Mas se eu demonstrar amor por você, eu também estou demonstrando amor ao Pai, né? É, Emerson. O Jazel falou uma coisa interessante. Que é a santidade, além de ser... Não é só ser abstênio, só você deixar de praticar o mal, mas praticar o bem. Você está separado para Deus. Então, se você está separado para Deus, você tem que obedecer o que Deus tem para a sua vida. Uma vez de mão dupla, né? É. Então, assim, porque às vezes o cara acha que... Por exemplo, na época dos montanistas, ali na história da igreja, os caras achavam que ser separado é morar num monte. Mas isolado da sociedade, de tudo e de todos, sendo que ser separado é você ser sal na terra. É você ser luz do mundo. É que nem aquele lance da graça da garça, né? Você está no meio do lixo, mas você não se contamina. Esse é o mistério da santidade, né? Que nos leva para o mundo perdido, mas para ser luz que ilumina. Eu acho que um grande detalhe que tem que ser colocado aqui é que Jesus, ele sempre nos permite fazer esse caminho de volta. O que eu acho perigoso? Às vezes, quando nós falamos de santidade, e principalmente, né? Eu sou um pastor que falo muito para jovem, né? É a gente passar essa ideia que não existe esse caminho de volta. Que, por exemplo, o pastor colocou muito bem, existe o pecado para a morte e o pecado que pode ser supostamente perdoado quando a gente fala. Existe o pecado para a morte e o outro pecado é para quê? O pecado vai nos levar à morte. Qualquer um deles. Agora, o cuidado é a gente sempre mostrar a sala, mas Jesus é que nos traz a vida e nos permite voltar. E foi para isso que ele morreu na cruz. Para nos trazer remissão dos nossos pecados. Entendeu? Então, assim, a gente vive numa igreja hoje brasileira muito jovem. A igreja brasileira é uma igreja jovem. Por exemplo, na Europa, a igreja não é jovem. Por quê? Porque o povo europeu não é um povo jovem. Agora, no Brasil, a nossa massa, a massa da população é uma massa muito jovem. E que está sendo construída a formação dela, os ideais dessa... Hoje o pastor tem muito essa missão de construir o cara. Ele acaba sendo pai, sendo mãe, sendo conselheiro. Porque o cara tem um problema com paternidade, um cara tem um problema na sexualidade. E o pastor está lá, servindo não somente para orientar a visão dele eclesiástica, mas a visão de vida, a visão profissional. Todos aqui são pastores e líderes. Quantas pessoas nós pegamos que não tinham estudo, não tinham uma faculdade, mas chegou perto de você, você construiu o cara. Vamos estudar, vamos trabalhar. Você pode crescer, você pode ser um pai melhor. E ele conta as histórias do passado e a gente consegue, através da palavra de Deus, construir essa pessoa. Acho que o grande caminho é a gente conseguir mostrar que Jesus pode nos trazer de volta sempre. É por isso que a Bíblia fala, Paulo fala, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Existe um cuidado, né? Mas Jesus é aquele cara que vai cuidar da gente, que vai sempre nos levantar. O que você falou em relação até ao líder, isso na verdade é um retorno à vocação originária do pastor. Ele tem que fazer isso mesmo. Ele não está fazendo nada demais. Isso é dever dele. É que dá trabalho. Tem muita gente que só quer saber no púlpito para pregar. Desculpa aqui. A expressão usual só quer estar ali para pregar. Para trazer glamour, para trazer uma ideia equivocada do que seja a santidade. Olha a moral que Paulo tinha. Eu sempre gostei desse texto. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Calma, para um pouquinho. Para o cara dizer, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, o cara tem que ter muita moral. Grabo, né? Ele tem que estar vivendo ali, ó, na risca. Gazete. E é uma linha muito tênue, porque nós que somos líderes, tem gente que quer pregar um evangelho. Eu estava falando com pessoas antes desse programa, acerca do que acontece, de como o diabo tenta te derrubar. Porque tem gente pregando um evangelho triunfalista, uma vida só de vitórias. Tu não vê ninguém contando derrota, irmão. E eu contei ali, ó. O diabo está furioso. Quando você começa a dedicar tempo para a leitura da palavra, para a oração, e é através dessas duas que acabei de falar, que nós somos santificados. Não é através de experiência dos outros, não é através de quais... Eu não estou menosprezando isso. Eu estou me valendo do que diz a palavra. É através da palavra e da oração que nós somos santificados. Da oração você fala com Deus. E da palavra você fala dele. E do jejum, né? Mas não porque alguém manda, e sim porque você entende a real necessidade de estar separado. Que é a origem da palavra. E é importante a gente tocar também no assunto, que santidade, de repente a pessoa está ali nos ouvindo e querendo saber como é que faz, como é que é, como é que funciona. Não é um fardo. Não entenda a santidade como fardo. Porque às vezes as pessoas acabam colocando um fardo no ombro das outras. Dizendo, ó, santidade é não pode, não pode, não vai, é tudo pecado. Não é doutrina, né, padre? Não é dogma, é dogma criado por homens. Mas é uma instrução divina que para nós é um prazer. Me perdoe, é uma ordem. Sede santos porque eu sou santo. E apesar da luta de se tornar santo, não é um fardo porque é um prazer. Porque a gente está querendo ser santo para agradar a Deus. Eu entendo a santidade da seguinte forma. Deus tirou o povo do Egito, certo? Naquele período que tirou do Egito, é para levar uma vida santa, transformar os escravos numa nação. Mas tinha gente que saiu do Egito, mas o Egito não saiu de dentro dele. E para trabalhar dentro daquela pessoa, precisava de um período de 40 anos. Já pensou? Tem pessoas que saem de dentro da favela, mas a favela não sai de dentro dele. Sai lá da favela, vai morar lá em Copacabana. Mas continua sendo favelado. Ele ainda tem que ter uma operação de Deus através, dentro dele. Há uma socióloga que diz isso, que é a estigmatização do favelado. A gente poderia fazer a estigmatização do pecador. Exatamente. Ele não consegue tirar o pecado de dentro dele. Exatamente. Mas só quem consegue é Jesus. Aí tem um trabalho. A Bíblia relata, final dos tempos, terá tempo trabalhosos, homens amantes de si mesmo. Está entendendo? E vai falando que o tempo é difícil. Darão a ouvir da doutrina de demônios. E vai por aí fora. A doutrina de dentro da igreja, muitas igrejas estão, os pastores estão muito preocupados. Porque fazem confusão de doutrina com costume. É uma confusão que está acontecendo aí. Terceira coisa, estamos na precha vinda de Jesus. Então vem a manifestação dentro da igreja do anticristo. E o anticristo que vai aparecer aí é homossexual. A Bíblia relata no livro de Daniel, dizendo que ele rejeitará o amor das mulheres. Então estamos vendo muita coisa dentro da igreja que o pastor prega uma coisa. Aí vem uma pessoa convidada, que você não conhece a vida dele. Você não conhece a vida de cantor. Você não conhece a vida de ninguém. Aí você convida aquela pessoa, daqui a pouquinho vem uma doutrina errada. Até músicas. Tem pessoas que agora estão policiando música, letra de música. Mas peraí, que negócio de letra é essa estranha? Está entendendo? Que o que está embaixo vai ficar em cima, o que está em cima vai ficar embaixo. Está derrubando todo mundo. Uma pessoa luta para ficar em cima, seguir em cima. Tem que descer. Que confusão é essa? Tem vaga para todo mundo em cima, não é? Como é que a gente faz para se tornar santo, Jaziel? Qual o caminho? Eu digo lá para os amigos da igreja, os irmãos que congregam comigo, que a santidade é olhando para Jesus. Jesus é o nosso exemplo. Vê como ele trata o pobre, vê como ele trata o rico, vê como ele trata a tentação, vê como ele trata a política, vê como ele trata as ervas do campo, lírios, sinal dos céus, sol, chuva. Vê como ele trata o campo do bom, o campo do nico, vê como ele trata a vida, vai para o evangelho. Eu acho que o caminho é esse, a pessoa olhar para Jesus para tê-lo como referência de santidade. Não tem outro caminho, não tem outro caminho, o caminho é ele. Conforme o pastor falou, Paulo, ele diz, sejam meus imitadores, mas ele prossegue dizendo como eu sou de Cristo. Quem está no final do processo é ele. Exatamente, ele não está falando porque eu descobri a fórmula, não, é porque eu imito a Cristo. Então, foi isso que Jesus deixou. A melhor forma é essa, não tem outro caminho. A santidade, nós só vamos atingir, nós só vamos galgar santidade se nós estivermos olhando para ele, porque ele é o exemplo, não existe outro lugar para você olhar. E é importante entender isso, que é um processo. A santificação que Jesus nos concedeu, a remissão dos pecados é uma coisa. Atingir, buscar a santidade, que é a separação, aí é um processo. Não é da noite para o dia. A gente não pode limitar Deus, dizer assim, Deus não vai tornar, não vai fazer ninguém chegar à santidade de uma hora para outra. Eu não gosto muito de dizer isso, ah, Deus não vai fazer. Deus é soberano, ele faz da forma que ele quer. Agora, o caminho normal é um processo, é o dia a dia, é você buscando. Agora, uma coisa, Paulo, que o pastor também tocou nesse assunto de uma forma muito inteligente. Quando a gente fala de doutrina, eu acho uma covardia líderes se mostrar santo através das doutrinas e querer que o público, que as ovelhas sejam imitadores dele, mas das doutrinas dele, né? Parecendo, vendendo uma imagem de santo, de infalível. Isso até é costume, não é doutrina. Sim, exatamente. Então não muda. E aí, é uma covardia porque, às vezes, a pessoa está ali e ela está entendendo de uma forma completamente errada. Não, pastor, e às vezes fica assim, como que ele consegue, né? Porque o líder, ele passa uma imagem de perfeito. E é um recado que eu gostaria de deixar para todos os líderes. Não passem a imagem de perfeito, porque o seu membro, o seu liderado, ele vai ficar buscando uma perfeição que ele nunca vai atingir. Ninguém pode botar uma placa de super cristão na cabeça. Não tem como. Mas a santidade também tem que negar a si mesmo. O apóstolo Paulo falou o seguinte, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que pregando aos outros, eu não venha de alguma maneira ficar reprovado. E Jesus falou, aquele que não negar a si mesmo não pode ser meu discípulo. É uma guerra espiritual que a gente vive, né? Vou precisar para um break, você que está aí lutando para ser santo. Nós estamos nesse programa te ensinando, te instruindo, para que o Deus de toda graça te capacite, para que você possa ter uma vida bonita. Uma vida que faça Deus sorrir através do seu testemunho. Uma vida em que Deus olhe para você, não olhe apenas com objeto de misericórdia, sempre exercendo misericórdia. Mas que Ele olhe para você com objeto de leite, que Ele possa ter prazer no seu testemunho. Que Ele possa sorrir através da sua vida, sendo vivido. Então, que Deus te abençoe. Vamos para um break, tem mais dois blocos pela frente. Não sai daí, que ainda tem muito papo. Antenados, volta já, já. Antenados, na geral, está de volta aqui para o terceiro bloco. Sempre agradecendo muitíssimo a Deus pela sua audiência. É muito bom ter você aqui. Eu sempre recebo no meu inbox pessoas comentando, dizendo que é muito edificado. Todo o Brasil, gente de Manaus, do Nordeste, povo do Brasil inteiro aí, vendo, ouvindo e compartilhando aí esse programa. Que há 24 anos aí, Boas Novas está no ar. Esse é o ano que completa 24 anos. E esse programa é o 2005, 2006, por aí. É muita teologia, muito papo bom. Aqui, às vezes, tem as discordâncias, né? Que faz parte. Mas é que eu sempre digo. Aquilo que nos une é sempre muito maior do que aquilo que nos separa. Porque o que nos une é o amor de Deus, né? Então, estamos aqui hoje falando sobre santidade, né? Santidade. Vamos lá. Como é que a gente faz para cultivar ela dia após dia? Porque o cara não é santo uma vez. Ele tem que ser santo. É um processo. Como o Jaziel até tocou aqui no início. A justificação é instantânea. Creio, me arrependi, estou justificado. Mas santificação é um cultivo, é um processo, é uma perseverança. Como é que a gente pode instruir nosso amigo, nossa amiga, a família que nos ouve agora a ser santo dia após dia, de manhã, de tarde, de noite? Qual é o segredo? Qual é o caminho? Ó, fruto do Espírito. Não é frutos. É um. É um fruto. Então, eu tinha impaciência. Entrava na fila do banco, ficava nervoso. Aí, quando chegava, mudava de fila, a fila parava. Mudava de... A fila parava. Aí, Deus foi crescendo, tá entendendo? A paciência na minha vida, de acordo com o tempo. A mesma coisa é a santificação. É um processo. Eu estava conversando com meus colegas, explicando que ninguém nasce humilde. A humildade, a gente se adquire com o tempo, com a prática. A mesma coisa é a santidade. É com a prática. Cantores que cantam muito, mas não têm a vida santa. Cantores que não são cristãos, né? Mas cantam muito. Eu fico admirado. Puxa vida, uma voz dessa. Não, também tem cantor cristão. Puxa vida, que maravilha. Mas não têm a vida santa, entendeu? Agora, você imagina que tem gente dentro da igreja cantando assim também. Cantando, mas não se santifica para cantar. pregando, mas não se santifica para pregar. Não consagra a sua vida, entendeu? Não tem a vida santa e nem tem a consagração. Mas aí, pastor, me permite. Aí é a consagração. Eu acho que você não tem que se santificar para isso. Por ser um processo, é que você deve estar constantemente buscando. Porque senão o evangelho, ou aquilo que eu pretendo, se torna oportuno e conveniente. Não, a consagração é para a terra, não é para o céu. Muitas pessoas que se consagram, lá em cima, vão dizer, expulsei demônio, fiz maravilha e tal. Aí Jesus vai falar, eu não conheço você não. É porque você não viveu a vida santa. Eu não conheço você. É porque você viveu na prática da iniquidade. Então, a consagração é coisa aqui para a terra. É coisa para Deus te usar. Agora, a santificação é o que vai levar você ao reino do céu. Há pessoas que não são usadas por Deus, estão no banco da igreja, são crentes fiel. Leva a vida santa, entendeu? E não tem dom nenhum. E a santificação é uma espécie de pré-céu. É uma revelação do caráter divino. Porque a gente tem que mostrar para esse mundo que dá para viver diferente. A palavra de Deus fala que Deus é amor. Deus é amor. Ou seja, essa é a essência do caráter de Deus. Como é que eu posso dizer que sou santo se não exalar o bom perfume de Cristo, se não mostrar o caráter de Cristo em mim? As pessoas têm que olhar para mim... Para enxergar Deus. Exatamente. E tem que ver isso. Não, mas essa história não. Deus tem que enxergar você. Aí você chama a questão de Deus. Essa é a opinião do irmão. Não, só para concluir. Por quê? Mas eu fiz uma pergunta como essa. Porque consagração é diferente. O equívoco está na definição etimológica da palavra. Santificação é processo. Emerson colocou. E de fato, eu acho que todos concordam. Agora, a consagração é diferente. O senhor colocou também que é diferente de santificação. Não é a mesma coisa santificação e consagração? Não, não, não são. Ué, se eu estou santificado, eu não estou consagrado? Santificação é o processo daquele que tem a virtude de ser separado. Na consagração, tem algo específico. Por exemplo, eu quero consagrar... Acontece isso muito na minha igreja. Por exemplo, vamos consagrar o microfone. No outro dia, comprou-se um equipamento lá. O garoto queria dar aula. Deixei preparado para. Para, é mais ou menos o uso. Mas veja bem, é porque tem a ver... É algo personalíssimo. É a pessoa, é o processo de Deus na vida da pessoa. Quando eu consagro, eu posso consagrar, inclusive, um bem que não é tangível como eu. Porque o santo também é consagrado. Olha só. Também é consagrado. Olha só. Agora, boa pergunta. Você pode até fazer pegadinha. O objeto pode ser consagrado? Olha só, você pode até fazer essa pegadinha. Ele também pode ser consagrado. Mas, muitas das vezes, o que ele disse? Essa confusão acontece porque nem todo, nem todo crente quer buscar essa santificação ou consagração como ele tende de emergir. O objeto pode ser consagrado, inclusive... É, o Elias tocou nesse assunto. Vamos falar sobre objeto. O objeto pode ser consagrado? Pode. É, o Sazar pegou no escalo sagrado, a mão apareceu, escreveu na parede. Outra coisa que eu queria dizer também para eles, que a Bíblia relata assim, buscai as honras que vêm só dos homens e não buscai as honras que vêm só de Deus. Quer dizer que Noé vivia debaixo de uma pressão, igual a gente, o cristão verdadeiro vive hoje, entendeu? Mas ele, a Bíblia diz que Deus sorriu para ele. Porque ele agradou a Deus de uma tal maneira que Deus já falou, vou acabar com todo mundo, homem, mulher, criança, vou acabar com a raça humana, só vou salvar só uma família. Agora, como é que consagra um objeto? Vamos lá. Consagrado, ele é formado por duas palavras, com e sagrado. A palavra sagrado tem um significado e o com, para. Isso aqui existe para isso. Então, quando eu consagro um objeto, eu quero dizer o seguinte, olha só aqui, a função dele, ele vai ser utilizado para pregar o evangelho. Para isso. Pronto. É exatamente. Esse é o caminho da consagração, porque uma vez, Jaziel, entrou uma irmã lá na igreja e falou, pastor, ganhe um carro novo, vamos lá consagrar o meu carro, pega o óleo aí e tal. Aí eu falei, vou consagrar o seu carro, irmão? Quem consagra é você. Exatamente. Porque, como é que você vai usar, para, né? Como é que você vai usar esse carro? Você que vai consagrar o seu carro. Se você que vai consagrar, você que vai editar. Então, vai me dar o carro, que aí eu consagro. Pode fazer isso. Porque quem consagra é quem vai dirigir. Vai levar os irmãos em casa, vai usar para a glória de Deus. Existem objetos que foram consagrados a Deus. Por exemplo, o cajado que está dentro da arca foi consagrado a Deus. Ninguém nem... Abriu, morreu um montão de gente. Entendeu? O cajado está ali, está o maná. Existem coisas que é consagrado a Deus. A Bíblia ainda fala que o Beltzazá pegou no cálice sagrado. Ué, por que é sagrado? Porque foi consagrado a Deus. Entendeu? Aí ele não podia tocar nele, a não ser os sacerdotes. A arca era consagrada, não podia tocar na arca, a não ser os sacerdotes. Então, Deus diz que nós também somos esse objeto consagrado. Não toqueis no meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. É, você falou algo no bloco anterior muito interessante. E a pergunta que tu fez foi, como é que é esse caminho? Como é que a pessoa pode chegar lá? E a gente, estamos conversando aqui, eu acho que uma pessoa que pode ser tocada que é o Espírito Santo. Temos que entender que ele está dentro da gente, está dentro de nós, de cada um de nós. Então, às vezes, olha para o santo que está habitando dentro de você. E a pergunta que eu falo muito na igreja quando eu prego, olha no espelho e tenta ver esse cara e fala com ele. Vem cá, será que tu faria isso aqui? Será que, Jesus, quando eu olho para a palavra, tu agiria dessa maneira? Tu gritaria? Tu sairia com essa roupa? Tu, e aí sim, aí a gente começa a entrar no parâmetro de santificação. Por quê? Porque nós estamos olhando para o santo que está dentro de nós. E às vezes a gente quer olhar o santo aqui, olha, o outro, o outro. Olha para o santo que está dentro de você, que é mais fácil, amigo. Olha aí, começa olhando, tem espelho em casa, né? Tem que ter um espelho, compra um espelhinho, compra um espelhinho, olha para esse santo aí. Como é que eu faço para me consagrar, Jazeal? Às vezes eu chego em casa, às vezes estou orando a Deus, tem algo que eu preciso vencer na minha vida, uma fraqueza, uma sedução, uma tentação, alguma coisa. Eu oro, oro, mas não fico confiando só numa força sobrenatural, porque senão a minha oração vira cínica. Ela é vã. Ela é vã. Eu tenho que orar e praticar, agir. Porque às vezes acontece, eu vejo o gabinete, tu deve passar por isso também lá com o adolescente. Pastor, eu não estou conseguindo vencer isso, não estou conseguindo vencer, estou orando, já jejuei, já fiz campanha. Meu filho, agora pratique, não é só. Porque às vezes a pessoa espera uma força sobrenatural vindo sobre a vida dele para que ele possa vencer aquele baú. Na verdade, Deus já deu, já habita em nós, o poder do Espírito Santo já está em nós, agora viva. Ele tem que tomar a atitude, é a atitude dele. É claro, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia, amigo. Você quer falar que quer ser santo e quer ficar do lado do pecado ali? E outra coisa, em relação ao caminho de santidade, o próprio Paulo diz que todas as coisas me são listas. Você pode fazer tudo o que você quiser, mas nem todas lhe edificam, nem todas lhe convêm. E você pode até, no seu juízo de valor, entender, não, isso me convém, quando na verdade não convinha. Não se esqueça, tudo o que fizer, Deus te pedirá contas. Então, nós somos responsáveis. O profeta, o líder, Jazeal colocou muito bem, a gente tem que ter cuidado de não criar um deusinho dentro da igreja, quando as pessoas começam a nos idolatrar, quando você se coloca como alguém que é um santarrão, ou um supercrente, ou qualquer sinônimo que o valha. Nós precisamos, sim, dizer, não para querer esconder a nossa fraqueza ou justificar um possível erro, mas, meu irmão, não estou livre disso, eu posso cair. Eu só decidi não errar. É aquilo que o Emerson falou, aquele que pensa, não é nem aquele que está de pé, aquele que pensa estar de pé. Ele já caiu há muito tempo. É tão bom, né, pastor? Quando nós temos um problema, quando nós temos uma fraqueza, e a gente identifica que aquela outra pessoa na qual a gente está se espelhando, ela também tem fraqueza, ela também é humana. Isso aproxima o líder, do liderado, faz com que os laços comecem a ser formados. A ter uma empatia, né? Exatamente. Não, poxa, mas o senhor também tem essa fraqueza? Vamos aí, como é que o senhor vence? Como o senhor venceu? Me ajuda? Aí é muito mais fácil do que você criar essa distância, essa imagem. Tipo, eu nunca vou ser igual a ele. Era essa a sensação que muitas vezes eu tinha e eu me frustrava. Eu entendo assim, ô Pablo, escuta isso. É, é, dons espirituais não é atestado de santidade. Isso. Tem gente que mistura uma coisa com a outra. Isso. A Bíblia diz assim, que Jesus levou cativo, ele subiu aos céus, levou cativo, o cativeiro, e deu dons para os homens e até para os rebeldes, para que Deus habitasse entre nós. Porém, nós não podemos ser rebeldes. Nós temos que receber os dons espirituais e fazer a diferença. Bom, Deus está me usando aqui na terra, mas eu tenho que também entrar no reino do céu. Eu não posso ser miserável. Porque a Bíblia relata que se você deseja a Cristo só nessa vida, é o mais miserável de todos os homens. É o que a palavra diz. Então, eu tenho que conquistar você com o meu amor. Eu tenho que conquistar você com o meu amor. Mas aí, e o amor a Deus? Como é que fica isso? Tem gente que, quando fala em fazer alguma coisa para Deus, em amar a Deus, está entendendo? Em buscar a Deus, em adorar a Deus. Ele só quer receber de Deus. É receber oração, receber visita, receber bênção. Mas na hora que Deus pede para fazer alguma coisa, é por amor a Ele. Por amor. Faz por amor a mim. Ele não consegue fazer. É porque essa demonstração é no dia a dia. Ao povo. Então, a Bíblia relata que Jesus teve uma hora que falou. Por que você busca a honra que vem só dos homens e não busca as honras que vêm só de Deus? O Davi, ele lutava lá com o leão, com o urso escondido. Ninguém sabia de nada. Entendeu? Ele estava lá vencendo o urso, o leão, e os irmãos dele viam alguma coisa. Ninguém via nada. Ele buscou o poder em Deus. A gente tem um minutinho, mas finalizando, pegando até um gancho aqui dos pastores que falaram. Interessante falar sobre a humanidade do homem, que a gente não pode negar. Somos santos, mas somos humanos. Na natureza humana. Na natureza humana. Você vê o profeta de Deus correndo para debaixo de um zimbro, debaixo da caverna. Vê o profeta fugindo de uma mulher ali, pedindo a morte. Tu vê no Novo Testamento o Apocalipse, João ali na ilha de Bátimos, chorando. Porque não tinha ninguém digno de abrir o livro. E o livro significa a história da humanidade ali acontecendo. Ninguém era digno de conduzir a história para um final feliz. O profeta de Deus querendo um homem que se colocasse na brecha. Só um. Então, assim, a gente tem que entender. Somos santos, mas somos humanos. Podemos chorar, podemos nos angustiar, podemos nos entristecer. Não temos prazer no pecado, mas pode ocorrer que Deus nos livre de um deslize do meio da capinhada. Que Deus nos livre e que venhamos vigiar e orar. Para que não cometamos essa fraqueza, essa falha. Vamos para um break. Você que está aí buscando a santidade, quem sabe está lutando muito por um pecado, continue lutando. Porque Deus vai te dar graça para vencer e exaltar o nome do teu Deus, do teu Criador. Não tem nada, só geral, vai para um break. Mas volta já, já. Antenaz na geral está de volta aqui para o quarto e último bloco, falando sobre santidade ao Senhor. Ter uma vida santa. Sem santidade não tem como agradar a Deus. Então, queremos viver uma vida santa. Não é ser perfeito, mas viver em busca da estatura do varão perfeito. Buscar santidade. Santidade é amar o que Deus ama, é odiar o que Deus odeia. Santidade é você se separar para fazer a vontade de Deus. Santidade é isso que eu falei, não é ser perfeito. Mas lutar contra o pecado. Não ter prazer no pecado, mas ter prazer na lei de Deus. Esse é o caminho. Eu quero falar sobre a lei de Deus, sobre a graça de Deus. Eu vou falar rápido, eu vou ficar quieto que eu vou pedir ajuda dos universitários. Preste atenção. A lei do Senhor condena o melhor dos homens. O melhor dos homens. E a graça do Senhor perdoa o pior dos homens. É o que eu entendo. Segunda coisa. Não existe aparelho que possa medir a santidade da vida numa pessoa. Entendeu? Tem pessoas que julgam porque é velho ou porque a pessoa está pregando a santidade. Não prega outra coisa. Tem muita gente pregando muita fraqueza dentro da igreja hoje em dia. E quando você começa a pregar a santidade, é essa que você é mais santo que os outros. Julgam também porque é velho. E o evangelho é todo velho, né? O evangelho é tudo velho, é tudo antigo. Não fez nada novo. Até Jesus pregava o velho. Porque o novo foi feito com a vida dele. Com a vida de Paulo. Acredito que se, porventura, o Noé estivesse aqui hoje, o Noé, o Abraão, esse pessoal, todo mundo saia jubilado. Deus não vê nada disso. Eu só sei dizer uma coisa. Que a graça de Deus é muito boa, muito grande. Eu não sei explicar sobre isso. Queria que vocês me explicassem melhor, porque eu estou aqui para aprender. Eu sei que perdoa o pior dos homens. Eu vejo homens se converterem lá onde eu faço a obra de Deus. Pessoas que você fala assim, isso aí não tem jeito. Isso não tem jeito. E Deus faz aquele ser um grande homem de Deus. A graça, o Agostinho dizia que o pecado revelou algo em Deus que sem o pecado não seria revelado. Diz que o pecado revelou algo que os anjos não conheciam. Que os anjos conheciam o amor. Mas o pecado revelou a graça. Olha só. Que interessante. Ele não justificou o pecado. Mas ele falou que o pecado revelou um caráter de Deus que se não fosse por ele, não teria como ser exercido. A graça, o favor e merecido de Deus. Ele falou algo muito interessante aqui sobre lei e graça. Eu vejo que hoje nós temos um grupo de pessoas que defendem a teologia da graça. Ou o Antigo Testamento. E a lei é ruim. Por que a lei é ruim? Por que viver debaixo dos parâmetros da lei é ruim? Deus criou a lei por um motivo. E se a gente for estudar o Antigo Testamento, nada que Deus fez foi por acaso. Deus não olhou para alguém, para um povo e falou, eu vou pegar, vou falar que eles não podem X, Y, Z. E não tinha uma causa daquilo ali. Deus é amor. Ele é o nosso protetor. Existia um motivo claro para a lei ser instaurada. Porque as pessoas querem olhar para o Antigo Testamento e falar, o Antigo Testamento não presta. Ou então a gente tem que pegar, viver o Novo Testamento, porque estamos debaixo da graça. Então tem que abolir tudo que está no Antigo Testamento. Não, amigo. Calma aí. Vamos entender o porquê. Tem uma história por trás. Existe um motivo. Tem uma exegese por trás daquilo ali. Tem uma hermenêutica, uma interpretação clara daquele contexto. Como no todo, Emerson, há leis que regem a nossa vida. Exatamente. Há princípio de autoridade, há lei da gravidade. Se você jogar esse microfone, ele vai cair no chão. Então a lei, ela não é ruim. Exatamente. Ela precisa ser cumprida. Agora, a gente não pode, o que muitas das vezes é tornar o Antigo Testamento, às vezes, um compêndio do doutrinário. Exatamente. Para aplicação na dispensação da graça. Exatamente. São coisas completamente diferentes. Agora, sobre a santidade, a gente falou uma coisa, foi você que tocou, sem santificação ninguém verá a Deus, né? Sem a qual ninguém verá a Deus. Uma coisa que a gente deixou de passar aqui despercebido, mas eu lembrei. Ninguém jamais viu a Deus. O que isso presume na nossa reflexão? Que nós devemos constantemente buscar a santificação. Isso, uma vez mais, torna evidente que santificação é um processo. Para que, no grande dia, de fato, aqueles que se julgam, se acham mais santo, ou, na verdade, a palavra aqui não seria santo, seria que tem mais santidade do que o outro, porque pregou aqui ou acolá, porque fala ou deixa de falar em línguas. Mas, enfim, o cara, ele se esquece, é, porque ele se esquece. São espirituais, não tem nada a ver com essa santificação. Sim, mas a pessoa acha isso, não tem nada a ver mesmo. Porque ninguém é conhecido por dom, é conhecido pelos frutos. Você pode, pelo caráter, você pode falar em línguas ou não falar, e isso é um mau caráter. Então, isso tem a ver com a nossa aptidão, como aquele obreiro aprovado, que Paulo também fala, que nós temos que nos tornar por conhecer bem, e manusear bem essa palavra. A lei, como você estava falando aqui, a lei, na verdade, ela é boa. Para quem pratica, ela é maravilhosa, só que ninguém consegue praticar toda ela. Então, qual o propósito dela? É revelar o pecado. Exatamente. O cara está ali, ele se acha santo, justificado, como o jovem rico. O que Jesus fez? Jesus não fez, vem, me segue, me aceita. Jesus foi e apresenta a lei, vai e dá tudo. A lei do amor ao próximo, vai e pega tudo e dá para os pobres. Aí ele viu, né, Sérgio, que ele não conseguiria dar aos pobres. Aí o que ele fez? Deu as costas. Jesus leu o coração dele e mostrou que ele ainda era avarento. O pecado da avareza estava ali. Então, a lei revela o pecado. Então, para quem quer ser santo, olha para a lei e tenta praticar. Aí você vai ver como que você é indigno e vê como você não consegue praticar a lei e vai atrás do Salvador e encontra Jesus. Exatamente. Escuta só, teve um pastor que até brigou comigo. Falou assim, não, porque eu pratico toda a lei. Aí eu falei assim, meu rapaz, ninguém consegue, igual você está falando. O cara teve essa ousadinha, mas que humildade, né? Eu pratico toda a lei. Aí eu falei, vim, quando uma pessoa na sua igreja, ela rouba, o que você faz? Não, é excluída na hora. Eu falei assim, então está errado, você não pratica a lei, porque eu tinha que cortar a mão dela. Já está mentindo, já pecou na mentira. Dizendo que pratica, já está mentindo. Quando ela adultera, eu excluo ela. Está errado que a lei manda matar a pedrada. Então ninguém consegue praticar a lei. Quando eu falo dessa questão da lei, é porque as pessoas querem colocar a Deus no padrão ruim. A Deus fez isso de modo para ser malvado, né? Tem muita gente que pega o Antigo Testamento e querem pregar esse Deus malvado. Um Deus mal, é? Um Deus mal, um Deus ruim. Um Deus que faz... Não, não, calma aí, meu amigo. Você não tem como falar de justiça sem falar de amor. Exatamente. Você fala de amor, você tem que falar de justiça. Pela lei, pela lei vem o conhecimento do pecado. E pela graça vem o conhecimento do perdão. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então a gente entende que a lei de Deus é lei igual crime. Crime, transgressão da lei civil. E o pecado, transgressão da lei de Deus. Acho que lei de graça foi outro programa, né? Teve também, teve lei de graça aqui. Ei, Jaziel, como é que a gente faz... Tem que falar de santidade. Para a gente resumir o que significa santidade. Para que nosso irmão que está aí, que ama esse programa, que assiste todos os dias. Para que ele possa colocar em prática no seu dia a dia. Como é que a gente resume esse tema santidade, santificação? O que você diria? Qual é a sua instrução para o Brasil agora que nos ouve? O problema, Pablo, é que esse programa é muito bom porque ele faz todos nós irmos estudar, né? Eu, quando sair daqui, eu vou estudar muito. O problema é que não dá mais tempo para a gente entrar numa outra via aqui. Mas o telespectador mais atencioso, ele vai perceber que, em alguns momentos, a gente falou algo sobre santificação e sobre santidade, mas que não bateu muito, né? Então, eu vou voltar lá no início do programa, a minha fala, para dizer o que eu acredito. E eu não estou dizendo que é a verdade absoluta, como eu falei, eu vou, de repente, vou sair daqui e vou estudar. Mas eu, por tudo aquilo que eu estudei até hoje, eu acredito que a santificação, ela é um dom gratuito. Ela vem através de Jesus, ela independe de nós. Essa é a santificação, é o que Jesus fez com o ladrão na cruz, né? Ele o santificou ali naquele momento. Foi Jesus, partiu dele. E a santidade é um chamado à separação. Aí a gente tem que entrar, não sozinho. Nós não vamos conseguir atingir isso sozinhos. Teremos que ter o auxílio, conforme o Emerson falou, do Espírito Santo, olhar para o caráter do Espírito Santo que habita em nós. Mas tem muito de nós também. Tem que ter a busca. O primeiro passo somos nós que damos em direção a essa santificação. Aí, sim, eu acredito que é um processo. Que a busca pela santidade, eu separo muito a santificação e a santidade. Eu creio que a santidade, sim, é um processo. Nós vamos buscar essa santidade e conforme tudo aquilo que foi falado, através da leitura da palavra, através da oração, através da separação. É por aí. Maravilha. Então, esse foi o resumo que o Jaziel deu do programa de hoje. Foi bem bacana. A santidade é um dom que Deus te dá para você praticar. E você vai praticar porque a graça de Deus está sobre a sua vida e o poder do Espírito te fortalece e te ajuda a você vencer todos os pecados. E tudo aquilo que te afasta de Deus. Muito bem. Obrigado, pastores, pela presença de vocês. Obrigado, Brasil. Obrigado você que nos ouve todos os dias. Um beijo grande e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho